A música significa para mim amor, fugir dos problemas, encontrar-me a mim mesmo. Cosa que a voz eu não parla bem? Que, bem? Vai toda fadiga… Concúpro, a checar é melhor ver-me. em tudo o que eu faço, eu meto sem a minha fé. Ou para guardo mais indietro, digo-lhe a coisa que sempre, mas não sei de perfeito do tudo que eu dei. Eu só me enquadro, estou tudo, não só os mentes. Filho de problemas, sozinho então eu só vou ver luz. Eu também sou uma pessoa introvertida Não me falam muito, então sou de escrever, escrevo muito Não transmito aquilo que sinto com palavras, então escrevo Em expressar os meus problemas, transmito aquilo que sinto Tanto aquilo que eu passo no futebol, como no dia a dia também Um produto da famosa CP Youth Academy, o talento de Rafael Liao foi evidente em uma idade Com o prospecto de uma carreira de futebol promissiva Dando-lhe a oportunidade de escapar as realidades do seu ambiente O E45 é do código postal do meu bairro onde eu cresci, 2845 E o E é caminho, em inglês Significa nunca te esqueças de onde tu vieste independentemente Saís do teu bairro, por onde fores, lembras-te sempre das teus origens Tento sempre transmitir aquilo que eu passei No geral é motivar No campo também já motiva muitos jovens a não desistirem do seu sonho Que é se tornarem um jogador de futebol E o que eu tenho de passar na música também Porque no futebol as pessoas só conhecem o Rafael Liao como jogador Não conhecem bem a pessoa em si O artista E45 transmite mais a pessoa O Rafael Liao como pessoa, não como jogador Aí transmite os seus feelings, a sua história de vida, lições Mas no geral, juntando os dois Separar as duas coisas para não me desconcentrar Quando eu tô na música, quando eu tô no futebol, eu tô no futebol Eu tô no futebol